Não trata ela como se fosse um objeto, cuzão. Aqui, ó. Sabe por que eu pego ela assim, véi? Ó. Olha que bonitinha. Ela não sente dor assim, véi. Mas você pega e chacoalha aí com a pala dela e ainda tá mijando assim? Poxa, você viu como ela tava mijando? Ela tava mijando massa. Ela tava assim, ó. E aí depois ela começou a cagar. Você não ia gostar de mijar aéreamente. Ela tão confortável, ela tava segurando e mijando, ó. Aéreamente. Como é que é, Raquel? Como é que é? Não, não viaja, Raquel. Fala aí, fala aí. Ela é que ligou. Ó, Gabi, não tô na comida dela. Eu faço trair em você. Eu cuido de você. Eu tô comida pra ela. Quando tiver um filho e uma mulher, ele vai botar o filho contra a mulher dele, tá ligado? A mãe dele. Né? Sua mãe vai falar mal, tá ligado? Vai mesmo. Ele já é assim. Ele deve ser o maior maquinador da maldade com o pai e a mãe. Com o pai e a mãe e a irmã. É meio esqueiro, velho. Eu quero ser o velho, pera. Mas ele não tá chegando. Porra! Ele não tá chegando esqueiro, velho. Ele deu uma maquinada da maldade lá atrás, ó. Não tá comigo, velho. Ó o gato lá. Não tá conseguindo a gente, velho. Como ele não tá com você? Ele não tá comigo. Tá com quem? Então tá com você, velho. Ah, meu pau, Gabi. Você sempre perde, velho. Mentira, meu capelo. Não tá comigo, não, velho. Ah, tá comigo. Ah, mentira! É mentira, é mentira. Ai, meu pau, velho. É mentira. Olha o socão que ela deu. E aí, cadê o isqueiro, velho? Eu também quero fumar. Você perdeu a isqueiro, Raquel? Não, toma, Gabi. Vai, pede pro Bruno e lá ver se a isqueiro tá. Cadê a isqueiro, cadê a isqueiro? Vocês vão que isqueiro.